Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando o motivo de você não estar recebendo mais nenhuma solicitação de grupos do Instagram Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTECFONE Bom, vou estar vindo até o Instagram aqui no meu dispositivo, logo em seguida vou vir até o meu perfil, após isso venho até essas 3 barrinhas que tem aqui em cima do lado direito superior Venho até configurações, logo após isso aperto na opção que tem notificações e dentro de notificações vai ter a opção de mensagens e ligações E entre essas funções que vai ter aqui dentro terá a opção de solicitações do grupo, como vocês estão observando O motivo de não estar mais recebendo nenhuma notificação aqui de dentro é porque está desativado e estarei ativando apertando na opção de ativado Pronto, a partir desse momento já vou voltar a receber as notificações de dentro daquele determinado grupo que tem aqui no Instagram É uma configuração muito simples de estar realizando sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter contribuído e ajudado vocês com mais essa dica aqui no canal E até a próxima pessoal E até a próxima pessoal